Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma organização criminosa especializada no desmatamento ilegal de vegetação nativa do Cerrado. Chamada de Operação Metástase, a ação apreendeu madeira extraída irregularmente, utilizada na produção e na comercialização de carvão. Cerca de 400 policiais federais comprem mandados de prisão temporária, busca e apreensão em sete estados brasileiros.